porque o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse hoje durante um evento que a proposta de arcabouço fiscal é positiva, mas que ela não garante a redução da taxa básica de juros a curto prazo. Vamos jogar então para os nossos comentários aqui. O que disse Campos Neto? É óbvio que a gente quer trabalhar com juros baixos, mas temos que olhar o que é sustentável lá na frente. Segrê até arrancou um papelzinho ali no seu terno, porque ele veio preparado para esse assunto hoje. Vou começar. O outro tá rindo. Quero começar contigo então, Segrê. O que você tem para falar sobre taxa básica de juros e essa fala aí de Roberto Campos Neto sobre o arcabouço fiscal? É, o tentar suavizar me parece que é uma tentativa de aproximação com o governo. Disseram, ó, não é que eu não quero. Inclusive, indo um pouquinho mais longe, ele mencionou que não era somente a questão de baixar a despesa pública, que isso não era muito possível na prática. Então, me pareceu uma fala mais contemplativa, mais de aproximação. Mas quando a gente avalia que o Lula, o presidente Lula, o governo do PT queixa permanentemente das taxas de juros, eu trouxe e escrevi para não errar nada e que ninguém depois possa dizer, ó, errou em tal coisa. Lula assume o primeiro governo com uma taxa de juros de 25%. A Selic, 25%. No primeiro mês subiu para 25,5%. No segundo mês subiu para 26,5%. Parece que nesse momento não era a mesma preocupação e a crítica que hoje. Estava Meireles como presidente do Banco Central. Segundo o governo de Lula, a taxa de juros era 17,25%. Foi baixando até 13,75%, o mesmo valor que hoje, Evandro. Sim, é o valor que está hoje. Em 2006, outubro de 2006, continua-se até a Supreme, o que aconteceu nos Estados Unidos, a crise de agosto de 2008. Diminuiu para 12,75%, que foi a taxa mais baixa dos dois governos de Lula. Então, peraí, se 13,75% era alta, 26,5% não era alta nesse momento? Essa não entendi, mas vou mais longe. Dilma Rousseff assume com uma taxa de 11,25%. Dilma Rousseff dispensa qualquer comentário. Ela foi diminuindo, aumentando. Chegou ao mínimo em 2013 de 7,25%. Subiu de novo para 14,25% e aí ela sai. E entra o Temer, que foi 13,75%, igual que agora a taxa de juros. Não ouviu o PT naquela época reclamar da mesma taxa de juros. Foi diminuindo, Bolsonaro assumiu com uma taxa de 6,5%, diminuiu no governo Bolsonaro para a taxa mais baixa de todos os últimos governos, 2% em janeiro de 2021, e chegou a hora de 3,75%. Então, a pergunta é, por que 3,75% é cara agora e não era cara nos governos de Lula 1, Lula 2 e Dilma 1?